Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática! Música Tudo bem, crianças? Como é que vocês estão? Aí, animados para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Espero que sim, porque eu estou muito contente de estar aqui com vocês novamente para nós conversarmos e aprendermos um pouco mais matemática, certo? Então, já organizaram os materiais aí que a gente sempre pede? Então, já deixa na caixinha, deixa na bolsa, deixa aí do ladinho, todo o material, o caderno, né? Para que a gente possa fazer aí os nossos registros também, certo? Certo? Então, aqui, lembram da nossa lista? Então, olha lá, né? Na nossa caixa de matemática, né? Sempre a postos, né? Sempre aí em mão, certo? Os lápis já bem apontados, a borrachinha, o caderno, todo o material necessário para iniciarmos nossa aula de hoje, certo? Vamos lá, então? Qual é o nosso objetivo? Ou seja, sobre o que nós vamos conversar hoje e aonde nós queremos alcançar aí, o que nós queremos alcançar com a nossa aula de hoje? O nosso objetivo é exercitar o raciocínio lógico matemático em diferentes situações desafiadoras. Muito bem! Então, vejam, exercitar o raciocínio lógico matemático. Quando a gente fala em exercitar o raciocínio lógico matemático, nós estamos só falando de lógica. Você sabe o que é lógica? Lógica é uma das formas de organizarmos o nosso pensamento. E para que a gente possa organizar o nosso pensamento, né? Pensarmos, resolver as situações, sempre é importante as situações desafiadoras que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, é através desse raciocínio, desse exercício, que nós conseguimos pensar e resolver, não somente as situações, problemas do caderno, mas as nossas situações aí do dia a dia, as famosas situações desafiadoras, tá certo? E nós vamos iniciar com uma citação bem interessante. Observem agora aqui essa adição, certo? Muito bem! Tá certo? Ou está errado? O que que tem aí, Dinho, que não está legal aí, tá? Vejam que nós temos ali, crianças, uma adição, certo? Que, por sinal, foi montada com palitos. Inclusive, lembra que na caixa de matemática, a professora pediu para caso vocês tenham em casa, coloquem palitos? De repente, dá para montar aí, se vocês puderem, também essa situação. Vejam que nós temos aqui uma adição, né? Como nós falamos na aula anterior, sobre adição. 6 mais 4 igual a 4. Ela está correta? Então, façam a conta aí e me digam, está certo ou está errado? Lembrando que nós estamos falando de raciocínio lógico, certo? Então, vejam bem. Tá, mas essa situação, ela tem um desafio. Qual que é? Que diz, mova um palito para resolver essa operação. Você sabe qual palito mover? Então, nós sabemos que ela está errada, certo? Então, mas se nós movermos apenas um palito, nós conseguimos deixar essa operação correta. Ou uma operação correta. Veja, nós temos 18 palitos. Nós só podemos mover um, certo? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o registro também no caderno. Como que vai ser esse registro no caderno? Observe aqui o caderninho que a professora fez e o registro também, né? Se você não tiver palitos, não tem problema. Você pode fazer com o lápis mesmo. Lembrando que a professora escreve a caneta para ficar mais fácil a visualização. Mas você pode fazer a lápis. Então, vejam. Põe a data de hoje, dia, mês e ano. Pula uma linha. Copia o enunciado. Depois, pula uma linha. E faz lá o número 6. Pode fazer ele quadradão, né? Como se fosse palito mesmo. Mais 4, igual a 4. Se você tiver aí na sua caixa de matemática palitos, dá para fazer com palitos também, tá bom? A professora vai dar 4 minutinhos, crianças, para vocês fazerem essa... Tentarem resolver aí esse desafio. Certo? Vamos lá? 4 minutinhos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E no canal E no 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 Vamos contar E no 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 E no